O New Jeans parecia um grupo que faria músicas e MVs simples, assim como os 4 MVs que foram lançados no debut. Só que em todos esses anos sendo fã de K-pop, eu nunca vi um MV tão complexo igual OMG. New Jeans debutou apenas 5 meses atrás e já estão fazendo seu primeiro comeback com a música OMG. Nesse comeback existe uma história um pouco confusa de entender. Dito possui várias teorias. A primeira é de que Hissu, a pessoa filmando as integrantes do New Jeans, na verdade representa os fãs. Já outras teorias dizem que essa pessoa faleceu ou as 5 meninas faleceram. Porém não acaba aí. A história indito de alguma forma se conecta com OMG, que é outro MV que também possui teorias infinitas. E tá fazendo muita gente quebrar a cabeça pra tentar entender o enredo. De acordo com internautas, cada integrante representa um problema. Elas estão loucas, o que explica o porquê de estarem em um manicômio. Pra se tratarem. Honey acha que é a Siri do iPhone. Herin acha que é uma princesa. Herin acha que é um gato. Mindy acha que é médica. E a Daniele eu não sei o que ela acha. Mas ela entende que está participando de um MV. Quando a Daniele fala que elas são New Jeans e começa a aparecer imagens do grupo, é onde tudo fica mais confuso. Dá a entender que tem universo paralelo, multiversos, mas eu não entendi o que quiseram representar. E pessoas na internet entenderam o final do videoclipe como se fosse uma indireta pros haters. Mas, na verdade, me lembrou de quando internautas falaram que a música Cookie era desconfortável, porque acharam que a letra era mais 18. Pelo que eu entendi da letra da música, fala de uma pessoa que criou um namorado imaginário. Logo, ele só existe pra ela. Como se essa pessoa estivesse louca. O que se encaixa com a história do MV. Sobre a música. Bem, o New Jeans não tem uma música ruim. Hoje em dia, as empresas de K-pop querem fazer coisas impressionantes. Então, adicionam raps e batidas aleatórias pra criarem uma canção super dinâmica. O que não é ruim. Eu mesma gosto de várias. Mas, às vezes, só queremos ouvir algo simples e confortável, como o New Jeans. E é muito interessante que os dois videoclipes têm uma pegada filme de terror. Totalmente diferente dos MVs anteriores. Eu acho que esse foi um ótimo comeback. Gera curiosidade porque tem vários mistérios pra serem resolvidos em relação à história. E reforça a ideia de que o New Jeans é um grupo de conceito muito diferente e criativo. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Deixa aí nos comentários quais são as suas teorias pra esse comeback do New Jeans. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. De deixar seu like. E de se inscrever no canal. Tchau, tchau.